Olá, começa agora mais um programa Insight, gerando novas ideias, uma parceria da Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. O nosso programa é um programa sobre pesquisa no Sistema Único de Saúde e você pode participar do nosso programa através do nosso e-mail canalprofissional.prefeitura.sp.gov.br ou através das nossas redes sociais. Este é o primeiro programa com o tema Controle do Câncer de Mama. A Organização Mundial de Saúde estima que por ano ocorrem mais de 1 milhão e 50 mil casos novos de câncer de mama, o que torna-se o câncer mais comum entre mulheres no mundo inteiro. No Brasil, a média estimada é de 50 mil novos casos por ano. Deste, só o município de São Paulo deve ser o responsável por 6 mil casos novos. Diante desse quadro, nossos convidados de hoje vão falar um pouco sobre a pesquisa Ações no Controle de Câncer de Mama e Identificação das Práticas na Atenção Básica. As nossas convidadas hoje são a professora Maria Gabi Ribeiro de Gutierrez, docente da Escola Paulista de Enfermagem. Como vai, Gabi? Muito bem, obrigada pelo convite. É um prazer recebê-la. E acompanhando a professora Maria Gabi, recebemos também Fabiana Barbosa Barreto Melo, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Unifesp. Seja bem-vinda, Fabiana. Muito obrigada. Bom, vamos então falar um pouco sobre essa pesquisa, que é uma pesquisa multicêntrica, Maria Gabi. Como é que foi organizada essa pesquisa? Tá. Conforme você disse, o câncer de mama é o mais prevalente, o mais incidente entre as mulheres. Então, ele se configura num problema de saúde pública. Esse foi um dos aspectos que nos levou a pensar em fazer uma pesquisa em relação ao câncer de mama. Mas um outro foi o estadiamento tardio em que o diagnóstico é feito. Quase 60% dos casos das mulheres que chegam a serem atendidas chegam já em estadios mais avançados. Então, a suposição que nos colocamos foi de que deve estar havendo algum... a necessidade de algum ajuste na atenção primária ou no acesso dessas mulheres para que cheguem nesses estadios. Daí que surgiu a ideia de investigarmos as ações que são realizadas na atenção básica para a detecção precoce do câncer de mama. Professora Gabi, e quais são essas mulheres de alto risco? São aquelas mulheres que têm pelo menos um parente de primeiro grau com histórico de câncer de mama. Nesse caso, o parente de primeiro grau é a irmã, mãe ou filha antes dos 50 anos. Também mulheres que têm pelo menos um parente de primeiro grau com câncer de mama bilateral ou câncer de ovário em qualquer idade. Histórico de câncer de mama em homens ou histórico de atipias de mama. E essas mulheres, então, elas têm que fazer a mamografia antes? Essas mulheres têm que fazer tanto o exame clínico das mamas quanto a mamografia a partir dos 35 anos e anualmente. E onde aconteceu a pesquisa? A pesquisa é uma pesquisa multicêntrica. Ela foi financiada, concorreu a um financiamento pelo CNPq que foi aprovado em 2012 e ele foi estendido ao prazo de entrega dos resultados aos finais da pesquisa até julho de 2016. Então, ela está em andamento, uma pesquisa em andamento já com alguns resultados concluídos. E está sendo feita na região sudeste de São Paulo, no município de Viadema, no município de Ribeirão Preto e de São Luís do Maranhão. Então, tem três centros aqui no estado de São Paulo e mais um centro no nordeste do Brasil. Muito bem. Gabi, a partir de que idade a mulher deve se preocupar com câncer de mama? O Ministério da Saúde recomenda, traz algumas recomendações básicas para o início de exames para detecção precoce. Então, o exame clínico, as ações são essas. Exame clínico das mamas, a partir dos 40 anos para ser realizado anualmente na população de mulheres em geral. Se houver algum problema detectado nesse exame clínico das mamas, aí se recomenda mamografia diagnóstica. Se não, o outro exame, que é a mamografia, o Ministério da Saúde recomenda o início aos 50 anos a ser realizado a cada dois anos. Para mulheres que têm alto risco para câncer de mama, esses dois exames são indicados com início mais precoce. Quais são esses riscos? Que mulheres são essas que têm o maior risco? Eu digo já. O início mais precoce que eu digo para essas mulheres é a partir dos 35 anos. Tanto o exame clínico das mamas quanto a mamografia, e aí não mais a cada dois anos, mas sim anualmente esses exames a serem feitos. As mulheres consideradas de alto risco são aquelas que têm história familiar de câncer de mama em parentes de primeiro grau, mãe, irmã, avô, ou câncer antes dos 50 anos, ou câncer de mama bilateral e câncer de mama de ovário, independentemente da idade, câncer de mama masculino, ou atipias, que são diagnosticadas nessas mulheres ou lesões benignas, câncer em cito. Então essas são as que têm que ter o... Essas são mulheres consideradas de alto risco que devem ter um acompanhamento especial, específico, diferenciado das mulheres que têm um seguimento normal. E nisso daí que você está falando da prevenção, das maneiras de prevenção do câncer de mama, qual é a função da atenção básica? Qual é o papel que é fundamental, que a atenção básica exerça? A atenção básica é a porta de entrada do sistema de saúde. Ela tem um papel fundamental na coordenação dos fluxos das pessoas que chegam em busca de saúde. Em relação ao câncer de mama, a função da atenção básica, como não existem meios de prevenção, ainda a literatura não tem algo cientificamente comprovado que previna o câncer. Mas o que a atenção básica faz é a detecção precoce, por meio do rastreio e do diagnóstico precoce dessas mulheres que são atendidas. Então qual é a estratégia que a atenção básica utiliza para cumprir essa missão? É o rastreio oportunístico. Então por que digo rastreio oportunístico? Qualquer situação em que uma mulher chegue para buscar atendimento na atenção básica é uma oportunidade para se fazer os exames. Aqueles dois, o exame clínico das mamas e a mamografia. Também é indicado a autopalpação das mamas ou o autoexame das mamas, mas para conhecimento do próprio corpo e que é um meio da mulher detectar qualquer alteração e buscar atendimento. O autoexame das mamas é uma forma da mulher se conhecer e ver se encontra alguma normalidade para buscar. Mas ela não é uma ação de diagnóstico precoce. Porque em geral, quando se consegue palpar um nódulo na mama, um caroço na mama, ele já está em um estadio mais avançado. Não temos essa sensibilidade para detectar nódulos muito pequenos. Quem detecta isso é a mamografia. Quem foram os teus parceiros nesses outros municípios? Como é que foi o financiamento da pesquisa? Como disse anteriormente, esta é uma pesquisa multicêntrica que está sendo financiada pelo CNPq e está sendo desenvolvida em parceria por pesquisadores de duas instituições. Da nossa instituição, que é a Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp, e por pesquisadoras da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP. Somos quatro pesquisadores que coordenamos os diferentes locais. As pesquisadoras de Ribeirão Preto coordenam o local de Ribeirão Preto e São Luís do Maranhão e nós da Unifesp coordenamos São Paulo e Diadema. Estão envolvidos nesse projeto também alunos de graduação, pós-graduação. Temos cinco alunos de graduação, três alunos de mestrado e seis alunos de doutorado e dois pós-doutorados. Então, é uma equipe grande, é um projeto grande e esperamos que ele gere resultados que subsidiem a tomada de decisão dos gestores desses locais onde estão sendo desenvolvidas as pesquisas. E com certeza os resultados vão ser aproveitados por todo o SUS, porque são realidades semelhantes. Sim, porque a atenção básica, 70% da população é atendida pelo SUS. Então, nós estamos, esta pesquisa é voltada para o atendimento do SUS. No total, quantas mulheres participaram da pesquisa? 1.117 mulheres em São Paulo. Em São Paulo, 1.117 usuárias em Diadema, 809, em Ribeirão Preto, 702 e em São Luís do Maranhão, 1.002. usuárias, enfermeiros em São Paulo foram 133, em Diadema, 70, em Ribeirão Preto, 60 e ainda está para ser realizada em São Luís, como eu disse. E gestores em São Luís do Maranhão, em São Luís do Maranhão, A pesquisa, a aluna fará o exame e qualificação agora em novembro, em relação aos gerentes de Ribeirão Preto. Muito bem, é uma pesquisa de respeito, né? Estamos muito curiosos para saber os resultados dessa pesquisa, principalmente aqui no município de São Paulo. Mas, infelizmente, está chegando ao fim o nosso tempo, o nosso primeiro programa, vai ter um segundo programa com esse tema, a prevenção do câncer de mama. Hoje, no programa Insights, nós recebemos a professora Maria Gabi Ribeiro de Gutierrez, da Escola Paulista de Enfermagem, da Unifest, e a Fabiana Barbosa Barreto Melo, que é mestranda, enfermeira, e mestranda no programa de pós-graduação em enfermagem, da Unifest. Elas continuam a conversar conosco no próximo programa, que vai ao ar aqui no canal profissional, na próxima terça-feira, ao meio-dia. A íntegra dessa pesquisa, você vai encontrar, da pesquisa da Fabiana, né? E as outras pesquisas que já foram defendidas, na BVS da Secretaria Municipal de Saúde, Cujo site é esse que está aqui embaixo, http, dois pontos, barra, barra, sms, ponto sp, ponto bvs, ponto br. Gabi, muito obrigado por tua presença. Obrigada pela oportunidade de estar divulgando essa pesquisa, que considero muito importante. Fabiana, também, muito obrigado. Muito obrigada. Enfim, a gente se vê no próximo programa sobre prevenção de câncer de mama, que vai acontecer na próxima terça-feira. Aqui no canal profissional, essa TV que é feita por você e para você. Participe do nosso programa, mande seu e-mail com dúvidas para a Gabi, para a Fabiana, com sugestões para próximos programas. Nosso e-mail é o canal profissional, arroba, prefeitura, ponto sp, ponto gov, ponto br, ou entrando nas nossas redes sociais. Até lá, até a próxima terça.